Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, que é o Nobis, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alânios, analista de imagem nova. Exatamente, rapaz. Tô aqui, meu querido Alânios, porque foram liberadas algumas imagens novas de Mortal Kombat Battle of the Realms aí, filme que está chegando muito em breve, cara, neste mês de agosto, dia 31. Estamos muito ansiosos aí, e é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui com vocês, entendeu? Essas imagens têm algumas bem interessantes aqui, com algumas informações que a gente vai passar pra vocês, que a gente percebeu de algumas coisinhas. E se você tá curioso, cara, pra poder ver essas novas imagens, deixe seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alânio, deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente poder começar a ver a primeira imagem. Vamos começar aqui pelas, digamos, não tão reveladoras assim, porque são coisas que a gente já viu, mas nós vamos ver de uma perspectiva um pouco diferente. Inicialmente, nós temos aqui o Quintaro lutando contra o Jax. A gente viu que no trailer Red Band, num frame bem rápido, cara, vai acontecer essa luta entre os dois. E aqui a gente vê, de fato, os dois lutando um contra o outro e tudo. O Jax tá com seus braços de metal, como a gente sempre queria ver. E essa imagem me chamou bastante atenção pela forma como eles estão no momento da luta. Porque quando eu olhei essa imagem, isso me remete muito à luta dele com o Goro no primeiro filme. Porque ele faz a mesma coisa, ele segura os braços do Jax no Scorpion's Revenge, só que ele acaba arrancando logo depois, né? Depois do Jax também apanhar muito. E aqui, o Quintaro tá fazendo a mesma coisa. Eu não sei se ele vai tentar puxar os braços do garoto pra fora, mas eu acho que não vai ter jeito. Porque a gente sabe que esses braços aqui dão uma força descomunal pro Jax, acima de um ser humano mesmo. Então eu acho que essa daqui vai ser uma luta, assim, muito gratificante e prazerosa de assistir, pelo que vocês sabem que vai acontecer. E aqui embaixo, dá pra ver um pedacinho da mão dele que me parece que tá fechada. Então também pode ser dele estar segurando os braços do Jax pra com a mãozinha de baixo ficar socando ali. O que eu acho que seria mais legal e mais criativo do que o Goro. O Goro, a gente ia ver que não deu certo pro Jax. Não acredito que daria certo de novo, né? Uma vez que ele tá com esses braços novos aí. A não ser que aconteça igual no Mortal Kombat de aniquilação lá, que aí o Quintaro vai lá e puxa, assim, e aí sai a capinha, assim. Aí ele fica com o braço normal por baixo de novo. Ele fica no cotoco e fica mais forte. Questão da fé, né, Raiden? E aí, nós temos aqui mais uma imagem, pessoal, pra poder mostrar pra vocês. Que é o nosso querido Liu Kang enfrentando a Jade, que nós vimos que eles vão sim se enfrentar. Entendeu? Aqui uma nova perspectiva da luta delas e tal. E eu queria chamar a atenção pra esse design da Jade, da roupa dela e tudo mais assim. Que, cara, se você comparar com o que eles estão fazendo com a Kitana desde o Scorpions Revenge, a Jade, ela tá bem melhor. E eu queria chamar a atenção pra força da pisada que ela deu ali. Tamanho daquele buraco, meu irmão. Você é louco? Mas voltando pra questão do design ali, né, a Jade, cabelo não cumprido, aquela trança. Acho que no Mortal 9 ela tá assim, né? Acho que ela tem uma trança grandona no Mortal 9, sim, é. A Kitana tá lastimável, né? É, tá esquisita. O design dela tá esquisita. Desde o Scorpions Revenge e nesse aqui agora eles não melhoraram, não. A Jade, pelo menos, tá aparentando que tá melhor do que a Kitana ali. E nessa parte aí, cara, dá pra ver claramente, né? A gente já tinha visto antes, mas só pra reforçar, que o Liu Kang tá com os braços normais ainda, né? Parece que em algumas lutas específicas mesmo que ele vai despertar aquele poder muito louco lá. A gente viu isso acontecendo contra o Shinsung e contra o Shao Kahn. A gente ainda não sabe exatamente o motivo pelo qual isso acontece, mas em outras lutas como a da Jade, por exemplo, aqui, ó, parece que ele não desperta isso. Vamos ver, até o final da luta, quando o filme sair, né? Isso acontece, mas a gente vê no trailer, que foram apresentados até agora pra gente, o Liu Kang dando um Shoryu, que é lá, Ryu, entendeu? E quebrando o bastão da Jade. Então, assim, ali pode já ser uma resolução da luta que acontece no trailer pra nós. E aí, nós temos mais uma imagem, e essa daqui, ela é bastante interessante, porque a gente vê Scorpion e Raiden juntos no trailer, mas bem rapidinho e num frame lá longe. E aí, cara, é interessante que eu deixei separado aqui também o link de um site chamado Comic Beats, que postou essas imagens que nós estamos mostrando pra vocês. Aqui embaixo, ó, eles comentam que Raiden e Scorpion, eles vão pra caminhos diferentes, né? Pra dois caminhos diferentes, mas ambos com o mesmo objetivo, entendeu? Eles comentam aqui. Daí, eles falam que quem tá dublando os dois personagens, no caso, que é o Dave B. Mitchell e também o Patrick Seitz, o nome dele aqui, Seitz, não é o nome do cara, na verdade, que, respectivamente, fazem Raiden e Scorpion, que são os dubladores. E eu achei interessante deles comentarem esse negócio deles estar indo em caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo, por quê? O que seria esse objetivo? A salvação de todos os reinos, mano. Por quê? Eles vão pro torneio, o Raiden já tá sem poderes, a gente pode ver aqui nos olhos dele. Eles vão pro torneio pra, justamente, salvar Earthrealm e os outros reinos, que eles falam que vai ser o torneio definitivo. E o Scorpion, o Raiden, deve falar com ele. Cara, eu não preciso que você participe no torneio aqui pra gente, com a gente. Eu quero que você vá atrás das Kamidogos, porque deve ter alguém reunindo, alguma coisa assim. E se isso acontecer, o mundo vai ficar fodido de todo jeito, não adiantar nada o torneio. Ou então, o Scorpion vai nessa missão, sabendo que ele não pode participar, por quê? Querendo ou não, ele é um espectro de Netherrealm. Eu não sei se aqui eles considerariam o Scorpion como um participante de Netherrealm ou da Terra mesmo. Igual o Borai Cho mesmo. Até onde eu me lembro na lore, ele não chegou a participar de torneios, porque ele não é um cara da Terra mesmo, ele é de Outworld. Então, pra ele não representar um mundo diferente, ele nunca participou de um torneio. O que eu penso em cima disso, né? Da questão da participação do Scorpion ali. A gente sabe que tem uma parada que é definida pelos Elder Gods, né? Então, eles meio que escolhem ali. No anterior, o Scorpion participou como um campeão do Quan Chi. Sim, você lembra no final, né? Que ele vai enfrentar o Liu Kang. Aí ele fala, tipo, ó, você é de Netherrealm, porque você foi criado pelo Quan Chi. Então, agora não tem Quan Chi, o Scorpion, ele aparentemente não entra em torneio. Tanto que, em boa parte do Mortal Kombat, ele aparece como um elemento neutro, né? Ele não entra em reino nenhum ali, defendendo reino nenhum. É, eu acredito que a participação dele seja essa, de, tipo, você não é campeão de ninguém. Você tá num reino que não tem ninguém pra estar representando. Faz essa pra nós, véi. É, eu acho que, como eles falam no primeiro filme, né? No Scorpion's Revenge. Ele representaria Netherrealm, né? Que seria o inferno. E, automaticamente, o Shenzung, ele fica todo felizão lá. Pô, se ele vencer, é uma vitória nossa também. Eu acho que pode ser esse ainda um dos motivos pelos quais ele não vai participar. E porque o Raiden também precisa de um cara foda pra poder ir atrás das Kamidogos, né, mano? E aí, Alanios, nós vamos aqui pra última imagem e a mais interessante de todas, que a gente não tinha visto ainda e tudo mais, que é o nosso querido Smoke dando um sacode no Sub-Zero. Tipo assim, então, mano, bora lá, fi. Você não merece o manto do Sub-Zero ainda não. Vamos treinar, entendeu? E aí, é interessante que eles falam nesse site aqui, o Comic Beats, que eu deixei separado aqui pra poder mostrar pra vocês, nessa última imagem. Eles comentam, ó, que o Smoke, ele não tá pegando leve no treinamento, o sparring que ele tá fazendo com o Sub-Zero. O Alanios, ele sacou, quando ele viu a imagem a primeira vez, que eles podiam estar treinando mesmo alguma coisa assim. Eu não. Eu pensei assim, porra, por que o Smoke tá batendo no Sub-Zero desse jeito? O que me ocorreu foi assim, o Smoke, ele não tá com o cara de estar sendo controlado por ninguém. Ele tá com um zóio em branco ali, ó. Será que o Enemra manifestou? Eu falei, é, o zóio branco deve ser porque ele é o Smoke. Então, eu não acredito que eles devem estar brigando, assim, porque eles são um amigão, cara. Eu não consegui pensar no lance deles estarem tretando, assim, por algum motivo óbvio, sabe? Então, eu falei, ah, mano, eles só podem estar treinando, alguma coisa assim. Mas o que você falou, faz sentido, cara. E no lance, ele, tipo, ó, você é muito fraquinho ainda pra ser o próximo Sub-Zero, sabe? Deve ser até por isso que ele tá dando esse sacode no Kuei Liang durante o treinamento, né? Desse jeito aí, véi, você não vai ser Sub-Zero, não. Não é porque você congela os outros que você é Sub-Zero automaticamente, entendeu? É assim que funciona. E só uma crítica aqui, essa cicatriz no olho do Kuei Liang tá tão fraquinha, né, véi? A gente sempre vê aquele bagulhão, assim. Parece até uma pintura de guerra dos Matoca. Pois é, cara. Tá um treco mais esbranquiçado que a cor da pele mesmo, que eles usaram de cor. E nem parece que um corte mesmo, sabe? Simplesmente parece, tipo, ah, vamos deixar um pouquinho mais branco só aqui. Podiam ter colocado pelo menos um tom de vermelho, poder realmente parecer um corte, né? Mas tudo bem. É, uma parada que ficasse mais evidente, igual a gente vê em todo lugar, que é bem evidente, né? Mas, cara, é uma cena legal mostrar os dois aí saindo na mão. Isso indica que provavelmente a gente vai ter bastante aí. Bastante eu não digo, vai, mas isso indica que provavelmente a gente vai ter uma quantidade consideravelmente boa do background entre o Sub-Zero e o Smoke, né? É, um pouco sobre os Link Ways também, porque a gente vê que tem Cyrax e Sector, então vai ter iniciativa cibernética. Então essa parte do plot é uma que eu tô bastante interessado em ver como é que eles vão explorar e espero que não fique um negócio tão raso, sabe? Porque eu acho que eles vão dar muito foco no torneio, no Final Mortal Kombat lá, mas espero que eles realmente tenham um tempo bom, assim, sabe? Um tempo de tela legal pra pôr esses personagens e explorem bem, principalmente o Kualiang, cara, porque a gente não teve nada de Sub-Zero no Scorpions de Vente. Nada! Só pra criticar mais um pouquinho aqui, essa mãozinha do Sub-Zero tá pequenininha demais. Aqui embaixo, né? Mãozinha de Hobbit. A gente, provavelmente na animação final, a gente vai ver algumas coisinhas bizarrinhas, igual acontece no Scorpions de Vente mesmo, mano, não tem como. Boa, meus amigos, mas então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essas novas imagens de Battle of the Realms, que está chegando, rapaz, lembrando aí novamente, só estamos gravando aqui no dia 10 de agosto, faltam 21 dias pra chegada aí desse filme delicioso, que a gente tá muito curioso pra poder ver e esperem análise muito mais sobre ele aqui no canal, viu, pessoal? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas imagens aí, a gente vai adorar ver os comentários de cada um e não se esqueçam, não me deixem o seu likezinho, se inscrevam no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ver com por aqui, um beijo, ó. Gostou, se eu dou os molhados, vou pôr em esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e vamos! E aí